Música Meu nome é Guilherme Camargo, eu tenho 36 anos, eu me formei na SPM, sou publicitário de formação. Eu trabalho há mais de 15 anos nesse mercado de consumo, 13 anos na Microsoft, eu trabalhei na Diagem. E desde 2006 eu coordeno toda a área de games da Microsoft, mais especificamente o Xbox 360. Música Há mais ou menos um ano atrás eu dei um curso na SPM, uma palestra voltada para esse mercado de games, né, dentro da área de marketing digital. E aí o professor Júlio, junto com o meu coordenador que é o Pedro, eles me contactaram, me convidaram para que a gente montasse um curso voltado, um curso de atualização voltado para a realidade do mercado local. Hoje no mercado brasileiro existem muitos cursos voltados para game developers, mas pouca coisa para a parte de marketing de mercado. Então a intenção foi criar um curso de atualização, são muito aulas, com carga horária de 30 horas, voltado para essa parte de mercado. Tanto na parte de mercado de videogame, essa evolução de mobile, discutir um pouco da gamificação, hardware games, e tudo que envolve esse mercado que mais cresce, que é o mercado de games. Música O mercado brasileiro, ele já é um mercado complexo por natureza. O mercado de games, ele teve essa... ele reacendeu após a entrada da Microsoft em 2006. Muito da minha bagagem, da bagagem corporativa, veio de quilometragem rodada, né? E eu acho que hoje são poucos os profissionais que têm uma visão 360 de toda a parte da cadeia, desde a cadeia de produção, quanto da cadeia do ecossistema, do que movimenta o mercado de games. Então a intenção é dar uma nivelada em tudo que eu aprendi com essa quilometragem rodada, com um embasamento de uma SPM, né? E, obviamente, é um curso que teve o mesmo papel que a Xbox teve em 2006. É um curso de bandeirante, né? Está abrindo uma nova frente para um mercado que cresce, e hoje existe uma defasagem. Porque, bem ou mal, esse mercado, ele requer algumas especializações que você não encontra em qualquer profissional de marketing. Música O mercado hoje de games, ele deixou de ser indústria, publisher, hoje existe uma indústria de publicidade, existem várias outras vertentes que compõem esse ecossistema, que não apenas a indústria, né? Mas as publishers ou distribuidoras. Então a intenção é mostrar um pouco da diversidade desse mercado, né? De todo o potencial que ele tem, e dentro da minha especialização de mercado local, passar um pouco desse expertise e também explicar algumas coisas que só existem no Brasil, como a parte de imposto, a parte de legislação, a parte da classificação etária, que tem muitas dúvidas, até pela própria indústria, quando uma publisher vem para o Brasil e não sabe quais são as regras locais que nós temos que obedecer. Então isso é um pouco de objetivo e até da minha experiência que eu dividirei no curso. Música São oito aulas, né? Com vários destaques. Uma delas eu acho que foi uma aula que deu bastante trabalho, mas a gente montou e talvez muitas pessoas tenham muitas dúvidas ou curiosidade, né? A gente criou o D-200. Para qualquer lançamento de produtos, por exemplo, um jogo, né? 200 dias antes, tudo o que acontece em relação à preparação, desde a parte de canal, treinamento do pessoal de vendas, certificações. Então é uma aula extremamente produtiva para justamente quem tem curiosidade ou quem trabalha nesse mercado e quer se aprofundar nessa parte de gerente de produto, né? Tem um pouco mais essa visão super completa. Então, basicamente, tudo o que você quer saber de 200 dias antes do lançamento de produto, tem apenas uma aula. Então é uma coisa que vai ser divertida e eu estou bem curioso para que essa aula aconteça, para poder dividir também e receber, obviamente, os feedbacks dos alunos. Bom, como o curso tem essa perspectiva de passar toda essa parte de mercado, de games, obviamente a parte de gamificação e mesmo já de ver games, social games, não podia deixar faltar. Eu terei vários convidados, né? O Mitch Caso, que é o CEO da Hive, ele é uma das pessoas que vai palestrar junto comigo na parte principal de gamificação e social game. Então a intenção é construir também um leque de profissionais desse mercado que possam também contribuir com algumas palestras, participações e mesmo os casos de sucessos que a gente possa dividir com os alunos desse curso. Não tem nada programado para ter uma continuação, né? Vai depender também muito do resultado, da procura e, obviamente, do feedback dos alunos em relação ao curso. Eu acho que o assunto é extremamente interessante. O game nunca esteve tanto na mídia como ultimamente. E eu acho que ele tem tudo para virar uma matéria numa pós-graduação, seja ela dentro de um marketing digital ou até uma parte mais de gamificação com uma disciplina à parte. Bom, para quem estiver interessado, o curso começa dia 12 de março. É só entrar no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da SPM. E lá no curso de atualização, faz inscrição online e no dia 12 de março será a primeira aula. É só entrar no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no site da Escola Superior de Propaganda e no site da Escola Superior de Propaganda e no site da Escola Superior de Propaganda e no site da